E aí Jesus Jesus entrou na cidade, aí Os seus discípulos, como se não Ao entrar na verdade E a gente tem uma mulher Que ele era igual a seu filho A ser executada E Jesus que eu procuro a mulher Ele disse, não chore Mas uma vez A alma como muro invadindo seu coração Deixando ela sem resposta, sem explicação A morte trouxe consequências sem medir e sem E se sua casa entrou Jardim eu levo a luz do oso e agora o frio Imaginem a dor Amigos e familiares chegam para consolar Pai e céu não tem jeito, vão ser tudo Resultando a cidade, a infelicidade e a multidão Chamando a missão e se possam Olhando os olhos mais brilhados ou a brilha Olhando os olhos mais saída, bem saída Amizam lá para o bombeiro, não sei que é que nem Olhando os olhos mais brilhados ou a brilha Desculpe os trancos, prendeu a mão E disse para o bombeiro, saia do caixão O rosto de outro homem que me adorou Com a comunidade Ou teく ele foi melhor Lá vem a ver mais E disse para o bombeiro, saiu do caixão Para sentar a foi nodo, rodo, 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 rodo Amém. Aleluia. Quanto só pode ficar o nome de Jesus. O único pedido de toda a humanidade. De toda a glória. Ótimo. Amém. 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 Música Música Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus